Um assassinato foi registrado durante o horário de almoço nessa terça-feira em Coronel Fabriciano. Testemunhas contaram aos militares que o criminoso chegou de bicicleta, invadiu a casa da vítima e atirou contra ela. Você vai repercutir esse homicídio aqui, Tomás? Foi dentro de casa, né? É uma invasão de residência, na verdade, onde esse homem aí foi atingido por quatro disparos de arma de fogo e a polícia ainda procura os assassinos. Segundo informações, o homicídio foi na rua Nico Lopes, no bairro JK, em Coronel Fabriciano. O Igor Felipe de Moura, 38 anos, foi atingido pelos quatro disparos de arma de fogo enquanto estava dentro de casa por uma pessoa que ainda não foi identificada. Segundo informações, esse autor chegou de bicicleta e já entrou dentro da casa onde estava o Igor e efetuou os disparos. Segundo informações também do boletim de ocorrência, algumas diligências foram feitas na região para ter informações e quem tiver algum detalhe sobre esse crime, pode ligar no 181, que é o Disque Denúncia, e não precisa se identificar. Segundo informações também, esse foi o primeiro crime registrado em Coronel Fabriciano este ano, Nico. Obrigado aí, Tomás. Tomás repercutindo aí alguns crimes do Vale do Aço, né?